Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu ouço a voz do meu Senhor 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 Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Eu vou lançar minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Você precisa ganhar almas pra Jesus Você precisa ser um pescador de almas Você precisa encher o céu Esvaziar o inferno Você é um pescador de homens Quem crer nisso diga amém Aleluia Então Jesus Levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem O mesmo homem se levanta e responde Pela tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu vou lançar E Ele pede ao mar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede ao mar Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!